A audição aguçada também ajuda a águia a caçar durante o dia. A coruja cinzenta vive nas latitudes boreais e nos meses de inverno sua presa se esconde sob um cobertor de neve. Mas a neve não oferece uma proteção efetiva. Mesmo através dessa cobertura, a coruja consegue detectar o som de um rato comendo. Tal como todas as aves de rapina, a coruja cinzenta tem os sentidos extremamente adaptados ao seu meio ambiente. Legenda por Sônia Ruberti